Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui de industrialização e hoje eu vou falar de transformação digital, um negócio que é tão importante para a indústria 4.0 e 5.0, é a base, é o fundamento da indústria 4.0 e muita gente tem errado e eu vou trazer para vocês 10 erros aqui dos projetos, dos programas de transformação digital e você pode estar comentando algum deles e aí o seu programa de transformação digital vai flopar, não vai dar certo se você estiver comentando algum desses erros, vem comigo depois da vinheta para saber quais são esses erros muito comuns na transformação digital. Pois é pessoal, o primeiro erro é a falta de preparação, falta de preparação da empresa, falta de preparação organizacional, então a transformação digital ela provoca grandes mudanças na empresa, muda muita coisa, você tem que mudar processos, você tem que treinar pessoas, preparar pessoas, preparar pessoas que às vezes não estão acostumadas com a transformação, com o uso do digital e por mais que a gente tenha pessoas hoje em dia, ah, mas a pessoa usa bem aplicativos de celular, usa bem o celular e tal, mas isso dentro de um processo estruturado, usar o celular, usar o computador para consumir conteúdo é muito diferente de realizar tarefas, de realizar processos, né? E você precisa ter uma estrutura muito bem formada de comunicação interna, então falta de comunicação do programa, do projeto, isso acarreta em desconfiança da própria gestão ou de outros departamentos que não estão devidamente inseridos, não foram comunicados, não estão alinhados, isso acontece muito quando você tem silos organizacionais, toda organização tem seus silos e aí a grande tarefa, o grande desafio é integrar os silos, isso pode gerar prazos, pode gerar uma implantação incompleta, porque você conseguiu implantar numa determinada área, num determinado processo, mas outra área não estava devidamente alinhada ou não quis participar, né? Então não teve uma boa gestão de mudança. Então, preparação da organização alinhando, comunicação, confiança de todos os stakeholders, integração dos silos organizacionais e uma boa gestão de mudança. É bem importante ter a ajuda de um profissional capacitado, habilitado, né? Em gestão de mudança especificamente. Gestão de mudança, gente, já falei sobre isso aqui, não é só colocar banner no refeitório, não é só comunicação. A comunicação é um pedacinho da gestão de mudança. O segundo erro é customização, personalização excessiva, querer pegar o processo atual e só digitalizar ele. Então a gente começa a olhar o software e começa a olhar, ah, eu não trabalho assim, eu não trabalho assim, essa empresa não trabalha assim, a minha empresa não funciona assim, o nosso processo não é assim, e aí começa a customizar e aí sim, só digitaliza o processo atual, não faz uma boa revisão de processos, não faz um bom trabalho de adaptação dos processos, não explora a ferramenta, o software, todas as suas formas, parâmetros. Então, customização, quando a gente cai numa saga de customização, eu já vi muito, gente, empresas customizando no software o que já existe, o que já existia por meio de parâmetro ou simplesmente por não adaptar coisas pequenas no processo ou também querer automatizar tarefas que não são automatizáveis. Vou falar um pouquinho disso mais para frente. Então, evite ao máximo as customizações, mesmo que para isso você precise, de repente, esperar um pouquinho, manter alguma outra tarefa mais manual, fora do software contratado, porque alguma funcionalidade está ainda em desenvolvimento, está em roadmap do seu fornecedor, todos os softwares, todas as aplicações, elas vêm sendo desenvolvidas e as próprias aplicações, elas têm crescido muito. E aí, de repente, tem alguma funcionalidade que pode levar mais seis meses, um ano para ser liberada. Então, você pode esperar um pouquinho, coloca os processos que já são possíveis e espera para que você tenha tudo no mais padrão possível. Ou se o seu fornecedor tem um programa de desenvolvimento participativo, colaborativo, onde o cliente paga, investe um pedaço desse desenvolvimento e isso fica no padrão, é muito melhor do que customizar. Ou até mesmo tentar buscar parceria com outros clientes do seu fornecedor para dividir, para rachar, dividir o custo desse investimento, desse desenvolvimento, para que isso fique no padrão e não seja uma personalização. Isso ajuda a sua empresa, ajuda o software a crescer, ajuda todo mundo a ter um produto mais próximo ali do padrão, com o mínimo de customização possível. Terceiro erro é a gestão de projetos. Todo programa de transformação digital, ele vai ser composto de vários projetos. Todos esses projetos têm que estar no portfólio e você precisa ter um gerente de projeto de cada empresa fornecedora de software. Às vezes você pode ter mais de um fornecedor integrando vários softwares. Mesmo que esses fornecedores sejam parceiros, mas são empresas diferentes, e aí você precisa ter um gerente de projetos interno dedicado a esses projetos. Porque esse gerente de projeto vai ter um portfólio, muitas vezes, de alguns projetos. E aí ele tem que alocar recursos corretamente. A subalocação de recursos é um erro que derruba muito projeto. A gente pega aquelas pessoas que são muito feras, muito boas dentro da empresa, elas estão resolvendo milhões de problemas. E aí eu coloco uma pessoa que não conhece tanto dos processos para trabalhar no programa de transformação digital, nos projetos que estão envolvidos ali. E aí, quando eu vou aplicar, o processo não era bem isso. Ou eu não coloco ninguém para ajudar essa pessoa que está já super alocada. E aí essa pessoa não consegue dar a devida atenção. Então, essa questão, a gestão dos projetos, dos recursos, a alocação correta dessas pessoas é muito importante e pode derrubar, pode flopar um projeto ou um programa de transformação digital. Problemas com fornecedor. Então, fique atento. Gerencie as pendências do seu fornecedor. Estabeleça uma rotina de follow-up, de cobrança das pendências com cada um dos fornecedores. E isso tem que ser frequente, no mínimo, no mínimo, quinzenal, duas vezes por mês ali. Mas o ideal é uma cadência semanal. E organize com o seu fornecedor. O ideal é você ter agendas fixas. Num programa desse, é um programa de longo prazo. Não acredite em projetos curtinhos. Em três meses a gente coloca para rodar e vai embora e deixa você ali. Não tem coisa rápida, não tem coisa curta. Não tem esse negócio, aceleramos, porque isso depende de aprendizado, curva de aprendizado das pessoas muitas vezes. E para acelerar, você vai ter que fazer com que as pessoas aprendam mais rápido. E para elas aprenderem mais rápido, elas têm que aplicar mais tempo. Então, respeite as limitações da sua empresa. Respeite as limitações das pessoas nos processos. Faça trabalhos de treinamento, até de nivelamento de conceitos. E peça isso para o seu fornecedor. E faça, então, um alinhamento de tudo que o teu fornecedor consegue ensinar, consegue passar de conhecimento. O que ele não consegue, busque conhecimento complementar, treinamento complementar para as pessoas. Quando tem gap de conhecimento, principalmente em conceitos acadêmicos, processos, coisas relacionadas ao software. Então, as próprias questões de transformação digital. Então, o quarto item, todas essas questões relacionadas ao seu fornecedor. Prazos de entrega com o fornecedor. Não adianta, eu vejo muitas vezes o pessoal botando muita pressão. Demora muito para fechar um contrato. E aí coloca muita pressão nos fornecedores para entregas mais rápidas. E aí, de repente, o fornecedor realmente não tem essa capacidade. E acaba tendo uma entrega ruim. Então, cuide muito nesses pontos. E o quinto erro é, que eu falei lá atrás, gestão de mudança ineficiente. Alguns pontos aqui da gestão de mudanças que tem que ser muito bem observados. Participação de todos os stakeholders. Faça um bom mapa de stakeholders. Já falei, tem técnica lá no Baboc para fazer mapeamento de stakeholders. Se vocês quiserem que eu fale um pouco dessas técnicas de mapeamento de stakeholders, eu falo aqui, comenta aqui, eu explico um pouco, faço um episódio só sobre isso. É uma técnica bem legal de fazer. Eu gosto muito de fazer esse trabalho, mas não é muito simples. E isso, se você não identificar corretamente, um stakeholder não identificado, não comunicado, desalinhado com o programa, com o projeto, pode derrubar tudo, pode prejudicar tudo. E, às vezes, esse stakeholder está fora da sua empresa. Pode fazer parte da comunidade, do sindicato. Eu já tive projeto de indústria 4.0, que a gente teve que apresentar para o presidente do sindicato. A gente fez uma apresentação para o presidente do sindicato, daquela classe, daquela indústria, porque ele não estava confortável. E ele achava que o projeto estava vindo para eliminar empregos, quando não, não era verdade. O projeto estava vindo para fazer com que a empresa crescesse e até aumentar a produção, melhorar as vendas e abrir mais um turno de produção. Quando a gente explicou para ele, ele ficou muito mais confortável e ele tinha uma grande influência sobre as pessoas, sobre os funcionários ali, principalmente da base, da produção, que são as pessoas que estão executando o processo, que vão usar os aplicativos de apontamento, vão alimentar sistemas, vão ter que seguir o que os cálculos de planejamento, de programação estão dizendo. Então, olhe bem. O stakeholder pode estar fora da organização e, de repente, você não mapeou isso. Formação insuficiente. Então, as pessoas não têm formação suficiente, não têm conhecimento relacionado à tecnologia, à mudança tecnológica, a processos estruturados, a padronização. E aí você precisa treinar isso, precisa formar as pessoas nisso. Isso é bem importante. E aí, comunicar sobre os benefícios da mudança. Muitas vezes, as pessoas, principalmente da operação ou até mesmo de níveis de coordenação, pensam que os programas de transformação digital, a implantação de sistemas, de aplicativos, toda digitalização vem para eliminar pessoas. Isso é uma coisa muito ruim. Muitas empresas vendem isso. Na hora de vender o software, ao invés de pensar em ganhos de produtividade, redução de refugio, redução de perdas, de outras perdas, como o tempo, paradas de produção, estoques parados, giro de estoque, fluxo de caixa. Então, a melhoria de todas essas outras coisas pode pagar um projeto, um programa desse. Mas muitos preferem fazer o cálculo somente em redução, a chamada redução de headcount, redução de pessoas. E muitas vezes não é esse o ponto. Eu já fui questionado quando, fazendo um cálculo de payback, de ROI, para pagar um investimento de software, mas tem que reduzir pessoas. Eu falei, não, não vai reduzir pessoas. Eu só tenho um planejador. Eu não vou mandar ele embora. Eu não vou tirar esse planejador. Mas o planejador vai fazer tudo muito mais rápido e vai gastar mais tempo analisando e vai ter tempo para melhorar os processos, ao invés de ficar fazendo trabalho manual. Eu só tenho duas pessoas, uma em cada turno, fazendo apontamento de produção. Só que agora ela vai fazer... Eu não vou eliminar esses apontadores. Agora elas vão fazer apontamentos de mais informações, vão apontar mais informações e vão ter tempo de analisar as informações apontadas e começar a tomar decisão. E a gente vai ensinar essas pessoas a usar esses dados, a olhar tendências, a olhar dados de produção e poder tomar ação. Se o OIE está caindo, eu vou ter atraso lá na frente, eu posso ter ruptura de estoque lá na frente. Então, elas conseguem antever com mais tempo e ter reação mais rápida. Tem um gráfico sobre isso lá no manual da Akatec. Se vocês quiserem que eu fale sobre isso aqui, um pouquinho de como essa aplicação da digitalização pode reduzir o tempo de reação aos problemas. Então, tudo isso tem que ser comunicado. Então, o quinto item é gestão de mudança com muita comunificação para ter quebra de resistência, para que as pessoas enxerguem os ganhos, os benefícios, e aí não tenham resistência em utilizar. O sexto item é escalabilidade inadequada. Aqui eu tenho dois pontos. Primeiro é achar que o rollout, a rolagem, é fazer um projeto piloto e depois desdobrar isso para outras áreas, outras linhas, outros produtos. É muito simples. É muito simples, é muito fácil, é só Ctrl-C, Ctrl-V, e às vezes não é. Muitas vezes não é. É achar que as pessoas... Você tem um time de consultoria, um time de TI, um time multifuncional ali com pessoas da operação, fazendo esse processo todo, fazendo esse programa, e de repente você implanta um pedacinho ali com sucesso e acha que pode dispensar algumas áreas e fazer o restante sozinho, e aí isso acaba flopando. então toda essa escala, você coloca um piloto e aí daqui a pouco você começa a escalar muito, gerar muitos dados, e isso gera custo adicional de banco de dados, isso gera custo adicional de licenciamento. Então, tentar orçar já essa escala muito antes. Você tem algumas pessoas trabalhando e aprendendo, aí vai desdobrar esse aprendizado e acha que é só agora fazer um repasse do padrão, fazer um repasse rapidinho de como funciona, porque as pessoas vão ser meros operadores, isso não funciona. Então, tem que cuidar muito na hora de fazer essa escala, ter um trabalho muito bem estruturado, de fluxos de processo, governança, suporte para todo mundo. Então, você tem que ter pessoas que consigam dar suporte. Se eu vou dar suporte para 10 pessoas, é uma estrutura. Se eu vou dar suporte para 100 pessoas, é outra estrutura. Talvez não 10 vezes maior, mas talvez o dobro da estrutura. Então, tem que pensar muito na escala. O sétimo erro é, durante a implantação, fazer migração de dados. Levar dados de Excel ou de sistemas legados para sistemas mais modernos. E aí, eu tenho dados corrompidos, informações ruins, perda de dados, informações que eu não consigo trazer, erros no mapeamento dessas informações. Então, isso gera uma bagunça, trago dados muito ruins. Eu, com bastante frequência, em uma análise, e aí é uma análise que não é simples, você tem que se aprofundar, entrar lá no nível de modelagem de dado mesmo, com todo mundo, para entender as informações que eu tenho, as informações que eu vou levar, que eu preciso no sistema futuro. E, assim, em muitos casos, muitos casos, a gente acaba decidindo por refazer os cadastros para levar os dados já saneados num modelo melhor. Às vezes, um modelo de dado um pouco mais inteligente, um pouco mais moderno. Eu tenho alguns casos, eu posso trazer alguns casos reais aqui para vocês. Comenta aí, se vocês querem que eu traga isso, mas um exemplo, assim, que é muito comum, estrutura de produto, BOM, e estrutura de processo de fabricação. Às vezes, a gente pega sistemas que são cadastros, são estruturas criadas há 20, 30 anos atrás, lá no começo dos RPs, e aí eu quero trazer para sistemas já, MES, APS, APPs, e hoje eu tenho muito mais recursos nos próprios RPs que não estão sendo usados porque eu tenho uma estrutura de informação antiga, uma estrutura de informação já ultrapassada, eu tenho que mudar isso completamente para ter uma estrutura mais moderna e poder aproveitar mais dois sistemas. Isso impacta também no nosso oitavo ponto aqui, o oitavo erro, que é quando eu tenho sistemas legados, e aí isso cai em algumas coisas. Eu quero trazer os dados do sistema legado do jeito que ele está para o sistema novo. Já acabei de falar, nas questões de dados não compensa. Eu quero customizar, falamos lá atrás, acho que foi no segundo item, segundo item, segundo item, personalização excessiva, eu quero customizar o sistema novo para que ele fique exatamente como era o sistema legado, e aí a implantação de novos sistemas, de novas aplicações mais modernas não servem de nada porque eu vou continuar com o processo idêntico. Então, eu tenho que cuidar muito com o sistema legado e quando eu tenho que integrar os novos sistemas com os sistemas legados, muitas vezes, uma tecnologia nova com uma tecnologia antiga, essa integração fica lenta, fica ruim, tem falhas, tem dados quebrados, discrepâncias de dados, tem muita inconsistência de dados, como costuma dizer meu amigo André Pestano, os dados ficam imbatíveis, não bate nada com nada, e aí o pessoal entra em desespero mesmo, tá? Então, com o sistema legado também tem que tomar muito cuidado, né? Erros relacionados aos temas legados, é querer replicar o mesmo processo e trazer informações ruins deles. O nono erro é testes insuficientes, tá? Planejando programas e projetos de transformação digital, eu frequentemente recebo dos clientes, a gente vai lá, planeja, faz um cronograma com três ciclos de testes. Aí o pessoal logo vem e fala assim, e se a gente fizer um teste bem feito? Olha, em um teste bem feito, você vai pegar muitos erros da primeira fase do projeto, né? E aí você tem que corrigir e fazer um segundo ciclo de teste pra ver se essas correções foram efetivas, né? E dependendo do nível de complexidade, você no segundo ciclo pega mais um tanto de erro e aí você faz um terceiro ciclo pra depois deixar mais alguma coisinha pra depurar, né? Já em produção. Mas você só deixa em produção aquilo que não é tão relevante, né? Eu costumo classificar os erros nos testes e as pendências que ficam em A, B e C. E o que que é esse A, B e C, né? O A, é assim, ele para a operação, eu não tenho como seguir, eu não consigo finalizar o processo. O B, eu até consigo continuar o processo, mas ele dá um certo trabalho, né? Ele gera um retrabalho, aí eu tenho que avaliar, ah, esse retrabalho é significativo ou não, dá pra virar em produção com isso, não dá? Beleza. E o C é aquilo, é desconfortável, podia ser melhor, mas não gera impacto direto na operação, não gera retrabalho, tá? O C é o nice to have, né? É legal ter, mas a gente não conseguiu ter ainda, tá? Então, A, B e C, eu costumo classificar assim. E aí, gente, quando a gente tem esses bugs, esses gaps funcionais, né? Ou problemas de performance, tá? a gente não consegue muitas vezes pegar em um único ciclo de teste, tá? Então, assim, desconfie muito quando eu, a equipe quer deixar um ciclo só de teste, a chance de dar problema é muito, muito grande, tá? Então, testes insuficientes fazem muitas vezes, você entra em produção e aí começa a descobrir um monte de problema já em produção, e aí, seu programa, seu projeto acaba flopando, Acaba não sendo realizado. O décimo erro, décimo ponto é expansão de escopo, famoso projeto JAC, né? Você tá com aquele projeto ali, e aí, de repente, tem uma outra linha, um novo produto, alguma coisa nova que entra, a empresa comprou uma nova fábrica, então, já vi de tudo, e, ah, já que a gente tá fazendo aqui, vamos acrescentar esse aqui, vamos incorporar esse aqui. Já que nós estamos mexendo com esse ponto, com apontamento de produção, com planejamento, vamos já mexer nesse outro aqui. E aí, você começa a expandir escopo com a mesma equipe, com os mesmos prazos, com os mesmos custos, e às vezes não é possível. Você acaba, é muito difícil expandir escopo sem expandir prazo, sem expandir gasto. Então, tome muito cuidado com o projeto JAC, com a expansão de escopo. Já comentei um pouquinho, tô, inclusive, devendo pra vocês a análise do do RP Report, da Panorama Consulting, de 2024. Tá atrasado, mas lá a gente tem, ainda tem, todos os anos, eu acompanho o RP Report desde 2013, e todos os anos tem uma, assim, bastante estouro de prazo e de escopo, bastante estouro de prazo e de custo, né, de budget nos projetos por expansão de escopo, tá? Então, cuide muito com a expansão de escopo, né? Então, eu falei de 10 pontos, mas eu vou falar um bônus aqui, tá? Um décimo primeiro ponto que me veio agora que é quando você tem um programa de transformação digital, um projeto, tá? Muitas vezes ficam gaps relacionados à conformidade regulatória, tá? Gente, consulte pessoas do sindicato, da segurança de trabalho, da área fiscal, tá? Da área de qualidade, né? Se a sua empresa é de alimento, medicamento, pessoas que têm um conhecimento ali das regulações da Anvisa, né? Vigilância sanitária, alguma coisa local, tá? Coisas regionais. Quando as pessoas me perguntam algumas coisas, eu sempre parto de um pressuposto. Olha, eu já vi algumas coisas relacionadas a fiscal, segurança de trabalho, mas fale com um especialista da sua empresa, um consultor especialista da sua região para entender aquelas coisas pequenas, aqueles detalhes que, de repente, podem parar, podem barrar, né? Um projeto de transformação digital. RH é muito importante, o que as pessoas podem ou não podem fazer, o que pode gerar desvio de função, alguma coisa assim, tá? Então, tomem muito cuidado com isso, com essas questões regulatórias, né? E esse episódio já ficou meio longo, mas eu vou recapitular aqui os 10 erros na transformação digital que eu comentei, falta de preparação organizacional, personalização, customização excessiva, problemas na gestão de projetos, questões relacionadas ao fornecedor, gestão de mudança ineficiente, escalabilidade ineficiente, inadequada, migração de dados, cuide muito com isso, sistemas legados e não faça o seu novo sistema ser igual ao legado, testes insuficientes, expansão de escopo, cuidado com o projeto JAC e questões regulatórias. Pessoal, faltou algum erro, você já viu algum erro que eu não comentei aqui? Comenta aí embaixo, a gente fala sobre ele em episódios futuros e obrigado para quem ficou comigo até aqui, né? E continue com a gente aqui no Industrialização, compartilhe o comentário com aquele seu amigo que está num projeto de transformação digital para que ele não cometa esses erros, compartilhe com seus gestores, com as pessoas da sua empresa, dê um like aí no vídeo e siga com a gente para evitar novos erros aí nos seus projetos na sua indústria. Valeu, pessoal, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.